Exatamente, agora sim, saiu o cartão vermelho, provavelmente pros dois, né, olha só a revolta, coisa lamentável, né, a gente infelizmente tá acostumado a ver isso no Grenal, ó, expulsou os dois, Orejuela e Patrick, e depois o Patrick tá revoltado, dando um murro, ou seja, eu, das imagens que eu analisei, Luiz, só pra passar pra você definitivamente, das imagens que eu analisei, eu acho que a expulsão do Patrick e do Orejuela é suficiente.